Põe a Thaís Santana pra conversar comigo aqui. Você vai conhecer a história agora de um jovem de 20 anos de idade, tá? Nós vamos pra cidade industrial de Curitiba, que é o maior bairro da capital do estado do Paraná. Muita gente mora por lá. Simplesmente, ô Thaís, chega um carro, encosta, desce uma pessoa vestida de preto e sai atirando. É a única informação que a polícia tem. Mais nada, um verdadeiro mistério. Thaís, bom dia, seja bem-vinda, minha amiga. Bom dia a você, Riva, a todos que acompanham o Paraná no ar. Pois é, em poucas pistas, né? Até porque quem viu um carro suspeito em alta velocidade foi um porteiro ali de um condomínio residencial, bem em frente, onde esse rapaz acabou sendo assassinado, o Enio Fernandes de Souza, de 20 anos, levou um tiro nas costas, morreu ali mesmo, no meio da rua, não teve nem chance pra reagir, não teve nem chance pra também ser socorrido. Ele já caiu ali assim que levou esse tiro nas costas. A polícia agora investiga. Só se sabe isso, que tem um rapaz de preto que teria descido de um veículo que passou ali por várias vezes em alta velocidade, levantou suspeita da polícia, mas não tem mais do que isso de pistas para a polícia, não. O que pode acontecer é que nesse condomínio, porventura, se tiver câmera, pode ajudar na identificação, pelo menos, do veículo, e aí vai tentando desatar esses nós aí, até chegar à ponta desse novelo aí, dessas informações. Portanto, não se sabe também se esse rapaz tinha ou não passagens pela polícia, tudo isso agora é trabalho pra polícia levantar essas informações pra chegar a um denominador comum e a esse criminoso. O que teria motivado esse crime de um rapaz tão jovem, o Enio Fernandes de Souza, que morreu com 20 anos de idade, com um tiro nas costas, Ivan.